Fala galera do TudoTranquilidade com vocês, eu me chamo aqui é o Alves, está começando aqui, mano, eu sou o Alves, aqui no seu nosso YouTube, roda sua vinheta E aí galera do TudoTranquilidade com vocês, eu me chamo aqui é o Alves, vamos começar hoje o nosso vídeo, mas primeiro, mano, inscreva-se no meu canal, vai, deixa o seu like, ativa o sininho, compartilha no seu Whatsapp Bom galera, o tempo do vídeo de hoje eu trago pra vocês, mano, os novos mistérios do Egito que você talvez não conhecia Mas primeiro eu quero mandar um salto pra um amigo Romário lá de Itauá, a minha amiga Gabriela, Rafaela, todo mundo lá do Pará, galera aqui de Guarulhos, um beijão pra vocês Bom gente, eu trago pra vocês hoje os nove mistérios do Egito que talvez você não conhecia, tem uns que é bem particular e eu acho muito engraçado Em novo lugar, mano, eu trago pra vocês que os egípcios, a roupa mais antiga do mundo foi criada lá O vestido mais antigo do mundo foi criado na era egípcia, olha esse modelo de vestido, olha os detalhes, como é parecido com os modelos atuais Top 10 Em oitavo lugar galera, olha que preocupação dos egípcios tem Bom galera, os egípcios também tinham a preocupação e o controle de natalidade, isso mesmo E para ele bater esse controle de natalidade, eles fabricavam preservativos, mano do céu, olha o nível de inteligência dessa galera Eles fabricavam preservativos e também fabricavam anticoncepcionais feitos da casca da Romã Eu nem sabia que Romã dava pra prevenir e ter filho Mas eles criavam os preservativos, os restos que ficavam dentro do estômago do animal, eles criavam as tripas a fazer esse preservativo E os caras usavam e não engravidavam as mocinhas, e é uma inteligência muito rara que hoje nós não utilizamos tanto Em sétimo lugar, eu trago pra vocês, você acha que aquele salão do banheiro bonitinho, aquele vaso sanitário arrumadinho foi criado agora? Não galera, é que os vasos sanitários foram criados lá no Egito Algumas fotos dentro de catatumas mostraram galera, que eles tinham o vaso sanitário sim, pra realizar suas necessidades fisiológicas Os egípcios são muito top Não é segredo pra ninguém que essa galera gosta muito, muito, muito de maquiagem É tanto que eles são o ponto principal em tudo Quando você lembra de Egito, você lembra de pirâmide e de maquiagem Sim, os egípcios adoravam maquiagem, mas por que? A maquiagem, pra eles, era como se fosse um sinal de cura Ao quando você estava se maquiando, você estava se autocurando sobre alguma coisa Eu conheci isso hoje como acepsia, que você utiliza o acepsia e se cura das espinhas Outra curiosidade dos egípcios é a cama com travesseiro Talvez não você fale, pô, normal, hoje tem uma cama e tem um travesseiro Mas naquela época não era costume você ter uma cama com travesseiro Então eles criaram uma cama de pedra com o formato de um travesseiro Pra quando você fosse dormir, você sentisse a coluna reta e um local pra você colocar a cabeça mais tranquilo Pra você ficar na posição correta Cara, eu vou falar pra vocês sobre o nível de inteligência dos egípcios Naquela época eles sozinhos, mano, conseguiam ter a sua língua própria Não foram influenciados por ninguém, mas sim por eles mesmos Então os egípcios tinham sua própria linguagem, própria comunicação Eles desenhavam na parede, até que um dos marcos principais deles é aquelas leituras rupestres dele Mano, eu tô falando demais que os egípcios Mano, eu tô falando demais que os egípcios Mano, eu tô falando demais que os egípcios Egípcios, sério Eu tô falando demais que os egípcios são muito inteligentes Mas uma das coisas que eu acho mais inteligentes deles é a criação do próprio calendário Mano, eles criaram um calendário basicamente parecido com o da gente Não, nosso papel deles, basicamente isso Assim como em anos atrás eles criaram um calendário com 12 meses e 3 estações Que era simbolizando a enchente, a friagem e o calor exaustivo Isso aí Então galera, eles simplesmente criaram tudo Mano, eu fico impressionado Porque esses caras são inteligentes, você é louco Uma característica muito comum dos egípcios Era que eles tinham bastante deuses, bastante divindade Essa divindade dele era como se fosse um híbrido Um homem com cabeça de algum tipo de animal, alguma coisa Que tinha vários tamanhos, pequeno, grande, alto, baixo Que daí também surgiu as pirâmides É uma coisa muito mistéria da humanidade Como eles conseguiram construir essas pirâmides Muito massa, muito alta Quantos anos eles demoraram Porque tudo é hipótese, ninguém tava lá Mas que é uma coisa muito, muito misteriosa Bom, galera, nós finalizamos aqui esse vídeo Com o nosso primeiríssimo lugar Não sei se você sabia, mas os egípcios Eles tinham a característica de um gato ser uma divindade Para ele, algo muito importante É tanto que quando um bichinho morria Existia uma cerimônia muito grande E se você zombasse da cerimônia Você pagava uma preta muito, muito, muito séria Então, você imagina, se o gato, a galera que mata gato no meio da rua Fizesse isso, chegasse lá, eles morriam Porque pra eles, os gatos são algo muito, muito importante Pra mim, cachorro é uma coisa muito importante, né? Bom, galera, se vocês tenham gostado desse vídeo Deixa aqui seu comentário Você sabia dessas curiosidades do Egito? Eu, basicamente, não sabia Porque é muito feliz em saber de verdade Eu tava olhando e falei Mano, esses caras top são 5 mil anos na frente da gente Mano, não só nem quis deixar seu like Não só nem quis deixar seu like Seguem lá no meu Instagram Me segue, mande uma mensagem Comenta aqui embaixo esse vídeo aqui Tá bom? Beijo no coração em vocês Tamo junto, isso aqui é, ó Valeu!